Mãos à obra! Para todos aqueles que andam sempre distraídos e nunca se lembram de datas importantes como ver o zig-zag ou arrumar o quarto, aqui fica uma agenda bem vistosa. Os materiais necessários são espuma cor-de-rosa, dois bocados pequenos de espuma amarela, cola, tesoura, um bloco de post-its, velcro e um marcador. Para começar, cortamos um dos bocados amarelos ao meio e aparamos as pontas para ficarmos com duas setas. A seguir, colamos um bocado de velcro na ponta de cada uma das setas. Na parte de trás da espuma cor-de-rosa, colamos dois bocados de velcro no lado direito e duas setas no lado esquerdo, de forma a que fiquem alinhadinhos. Viramos a espuma cor-de-rosa novamente ao contrário e colamos os post-its. Com um pedaço de espuma amarela, fazemos um suporte para o marcador colando as duas pontas, mas deixando uma folga no meio de forma a fazer assim uma barriga. Para terminar, é só dobrar, unir os velcro e está pronta a nossa agenda. Agora vou mostrar outra vez para poderem tomar notas. Fazer duas setas com a espuma amarela, colar um bocado de velcro na ponta de cada uma das setas, na parte de trás da espuma cor-de-rosa, colar os velcros do lado direito e as setas do lado esquerdo, mas de forma a que fiquem alinhados. Colar os post-its na parte de dentro e fazer um suporte para o marcador com um pedaço de espuma amarela. Agora é só dobrar, unir os velcros e está pronta para assumir todos os nossos compromissos. E aí